A bola não vai chegar aqui não. Chegou, ficou. Não, se fosse o Felipe que tivesse batido, ia vir mais forte. Que Felipe? Felipe. Felipe. E coloca o Pedrinho, Pedrinho, é o que mais bate aqui. É, Pedrinho, pega uma bola. O chute aqui é o que mais chute aqui. Zagueiro na frente, vai dar isso. E água, e água não tem corpo não. É de 4x1 aí. E vocês? E vocês? Quero ver vocês. Então, nós ganhamos de 8x0 no jogo de Basileia. 7x1 pra gente. 7x1 não é, né, mano? É, mano, cadê os meus japonês? Não, calma, passa aí, mano. Não, calma, passa aí, mano. Não, calma, passa aí, mano. Galerinha ali. A gente é bom para mim. Galerinha, galerinha do pôs. Se não meter 10, né, ó. O Pedrinho de Basileia tinha corpo, aí sem bater corpo, aí que vou dar merda. O Pedrinho de Basileia tinha corpo, aí que o Pedrinho de Basileia tinha corpo, aí que o Pedrinho de Basileia tem 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 corpo, aí que